De ócleo e bolada, e bem perfumado Olha o detalhe, o cabelo tá bem cortado iPhone 11 na cintura, esperando a nova ligada Pra me falar que tá doida pra sentar Pra me falar que tá doida pra sentar Hoje eu tô do jeito que as piranha gostam Hoje eu tô do jeito que as piranha gostam É pau na gostosa, é pau nas piranha É pau, é pau, é pau, é pau, é pau Bota o pau nela, bota o pau nela E toda gostosa, é pau, é pau, é pau É pau, é pau, é pau, todas gostosas É pau, é pau, é pau, é pau, é pau Barbe Shop 071 Catupeto De vitrine É pau, é pau, é pau Todas gostosas É pau, é pau, é pau, é pau Todas gostosas É pau, é pau, é pau Todas gostosas Ota, mano é riqui pra tocar No seu paredão É pau, é pau, é pau Todas É pau, é pau, é pau Todas gostosas